Mas vamos falar da diplomacia brasileira um pouco, que ela tem se movimentado bastante, com a repatriação super rápida de brasileiros, inclusive um avião usado para isso também levou agora para o Egito toneladas de medicamentos, kits de purificação de água, que é um problema grave lá em Gaza, tudo destinado a Gaza, não sei se vai conseguir entrar, porque tem todo esse problema. Bom, e na ONU, no Conselho de Segurança, tivemos a rejeição da proposta brasileira de resolução que incluía vagamente cessar fogo, mas mais corredor humanitário e tal. Essa proposta teve 12 votos favoráveis, abstenções de Rússia e Reino Unido, tudo por detalhes, e o veto dos Estados Unidos, ou seja, não passou. Mas, de maneira geral, como é que vocês têm visto a atuação brasileira? Quem quer começar? Vamos continuar com as meninas, não? Gaspar, eu posso comentar porque eu estou acompanhando essa questão, eu sigo como repórter especial muitos temas de política externa, que é um assunto que me interessa muito, e estive de plantão durante todo o feriadão na Editoria de Mundo do Globo, editando e falando com fontes principalmente do mundo diplomático, fontes da nossa missão em Nova Iorque e também fontes do Itamaraty em Brasília e do Palácio do Planalto. O Brasil fez, obviamente, um esforço enorme para aprovar essa resolução, porque o Brasil só tem esse mês de outubro a presidência do Conselho de Segurança, lembrando que somos membros rotativos desde 2022 e é só um mês que a gente tem essa oportunidade e acontece essa guerra no mês em que o Brasil tem a presidência. Essa resolução começou a ser discutida na sexta-feira, depois de uma reunião que terminou sem acordo, obviamente, onde esteve o nosso chanceler Mauro Vieira e o Brasil recebeu nessa reunião o mandato dos outros 14 países, porque são 15 membros do Conselho, para fazer consultas e elaborar uma resolução. O Brasil falou com todos os membros, fez um esforço enorme, eu mesma ouvi passar várias versões preliminares dessa resolução. Desde o começo, o Brasil se referia nessa resolução ao Ramaz como responsável por um ataque terrorista, o que é uma novidade, porque no Brasil tem uma enorme discussão sobre por que o Brasil não considera o Ramaz oficialmente um grupo terrorista, mas na resolução, porque, obviamente, sem isso, não passava de jeito nenhum, sobretudo pelos Estados Unidos, que finalmente acabaram vetando, mas foi, obviamente, uma estratégia do Brasil para tentar convencer países que têm o poder de veto, que são cinco, Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido e França. Então, desde o começo, o Ramaz é considerado como responsável de um ataque terrorista. No começo, se pedia o cessar-fogo, depois um cessar-fogo humanitário e, finalmente, uma pausa humanitária, que foi a última tentativa do Brasil de tentar conseguir, principalmente, o que era o seu principal objetivo, que se permita, como em toda guerra, um corredor humanitário para poder entrar a faixa de Gaza com remédios, com medicamentos e também, de alguma maneira, permitir, que é uma enorme preocupação do governo brasileiro, a saída desse grupo de 32 pessoas que estão no sul da faixa de Gaza e a grande maioria são brasileiros. Mas, finalmente, como você bem disse, a resolução não passou, principalmente pelo veto dos Estados Unidos, porque com abstenções teria passado. Conseguiu 12 votos positivos, duas abstenções e o veto, finalmente, dos Estados Unidos. O que você achou, Marcum? Como é que você tem o erro? Não, eu acho que... De maneira simples, assim... A primeira coisa é a diplomacia brasileira voltou a funcionar. Isso é importante registrar. O Brasil tem uma diplomacia profissional, organizada, estruturada, histórica, relevante, que, durante o governo Bolsonaro, foi pisoteada. Voltou a funcionar. Ela tem lá as suas, digamos, orientações da parte do presidente da República, via Celso Amorim... É, mas ela voltou, digamos, a estrutura voltou a funcionar. O problema é que as Nações Unidas estão falidas, quer dizer, não tem mais relevância no mundo. Isso não sou eu que estou falando, é o Antônio Guterres, que é o secretário-geral da ONU. Por quê? Justamente porque o modelo que se estabeleceu, esses cinco países que podem vetar qualquer coisa, e eles têm interesses discrepantes, em boa parte, Rússia, China, Estados Unidos, notadamente, quer dizer, Reino Unido e França mais alinhados com o chamado Ocidente, mas não vai para frente. E isso é uma tragédia, no momento que a gente está vivendo. E nesse quadro, quer dizer, a gente gostaria de trazer talvez mais elementos para a nossa discussão. O correspondente da TV Cultura, em Londres, entrevistou a especialista em Oriente Médio da Oxford Analytica, Laura James, para ver... Vamos ver o que o Leão traz sobre esse assunto. Boa noite, legionários. Boa noite, Gaspar. Olha, a conversa com a Laura James foi muito rica. Ela já discute o depois da invasão, porque ela dá de barato que a invasão vai acontecer. E ela diz que Israel vai ter muita dificuldade para sair de Gaza. E ela acha que o Hezbollah e o Irã não querem entrar na guerra. Terão atitudes simbólicas em solidariedade aos palestinos, mas farão tudo para ficar de fora do conflito. Agora, o que mais me chamou atenção foi o óbvio, mas que até agora ninguém tinha verbalizado, pelo menos que eu tenha ouvido. A Laura destacou que o Hamas, com os ataques contra Israel, provavelmente decretou a aniquilação, o suicídio do grupo, mas, por outro lado, trouxe de novo a questão palestina ao xadrez da geopolítica local. Desde o sábado, dia 7, a questão palestina está no centro do debate dos políticos e da mídia. E essa é a minha proposta de debate aí para vocês. Estamos num ponto de inflexão na história? O que será que a Daniela acha disso? Se é um momento de inflexão, eu não tenho dúvida que é um momento de inflexão. É um momento de sem precedentes, assim como foi o 11 de setembro nos Estados Unidos. Eu acho que em Israel, pelo menos, e no Oriente Médio em geral, vai ser antes e depois do 7 de outubro de 2023. Eu acho que é um momento de mudança total de posição do Oriente Médio inteiro e, especificamente, de Israel. Os israelenses perderam uma certa... Uma sensação de que eles estavam dominando já o que acontecia, que eles sabem, saberiam responder a qualquer tipo de provocação, digamos assim, de grupos como o Hamas e a Jihad Islâmica. E Israel, na verdade, foi pego com as calças curtas num momento, num país que a sua inteligência é tão louvada pelo mundo. Então, vai ter muita coisa que vai acontecer. Eu espero que, de acordo com essa reportagem que a gente viu agora, realmente Reisbolá e Irã não entrem no conflito, porque aí a coisa vai ficar muito pior. E eu não tenho certeza, e é parte da minha ansiedade, do motivo de eu tomar calmante, esperando que o Reisbolá e o Irã não se intrometam também, não entrem. Mas, se ficar só nessa questão da faixa de Gaza, sem respostas muito salientes do Irã e do Reisbolá, acho que, mesmo assim, Israel vai ter que rever muito sua posição, rever muito o que faz, principalmente, à autoridade palestina na Cisjordânia. Mas, Israel, durante o governo Netanyahu, esses últimos governos, Benjamin Netanyahu, dos últimos 15 anos, enfraqueceu muito a autoridade palestina, que seria o interlocutor mais moderado, mais preparado para ser um parceiro para negociações de paz, e ignorou totalmente a autoridade palestina, levando o presidente da autoridade palestina, Mahmoud Abbas, que aqui é chamado de Abumazen, levando o Abumazen a quase um... não tem importância nenhuma. E, nesse contexto, o Hamas foi se fortalecendo. Quer dizer, no momento em que Netanyahu resolveu ignorar a autoridade palestina, ignorar o Mahmoud Abbas, ele acabou fortalecendo os mais radicais. Então, Israel vai ter que ver isso, vai ter que... muitas cabeças vão rolar na questão da inteligência e da segurança interna, muito, diretor do Mossad, diretor da agência de segurança interna, todos já, inclusive, já se responsabilizaram, provavelmente, depois que acabar essa guerra, vão todos embora, vão todos ser demitidos. E vai ter comitê de investigação, comissão de investigação parlamentar sobre os erros que Israel cometeu para que chegasse a esse ponto.